Oi pai parabéns tudo de bom para você muitas felicidades muitos anos de vida muita paz amor amigo família todo mundo junto tô mandando meu abraço daqui de longe para você ver como a tecnologia ajuda muito aliás você já é uma pessoa extremamente tecnológica é um orgulho para os seus filhos para sua família e agora com esse presente vai ficar mais ainda vai esnobar vai tirar onda é queria te mandar um abraço bem apertado pai e para isso eu vou pedir ajuda aí dos tanga frouxa e dos meus irmãos então faz favor Carol Luiz Augusto Fernando Augusto faz favor de dar abraço coletivo no meu pai para representar a irmã mais velha é uma ordem brincadeirinha é na verdade pai eu queria mesmo mandar um um super abraço através deles tá é falar que eu só tenho agradecer a Deus por você ser meu pai que eu aprenda a cada dia que eu me orgulho a cada dia e que eu amo mais a cada dia de todo coração é não vejo a hora de poder chegar de poder te dar um abraço pessoalmente mas já tá chegando falta pouco tempo né então enquanto isso você vai brincando aí no seu brinquedinho novo aí tá a gente conversa agora pelo tablet também quando você quiser tá eu só quero fazer um pedido quando eu chegar eu quero doce da Sandra eu quero que be cru eu quero esfirra fechada esfirra aberta eu quero picanha no forno eu quero ir no Via Lorena eu quero tudo eu quero tudo vocês três aí Carol Luiz Augusto eu quero falar sobre isso Fernão Augusto aproveita a mamata que vai acabar eu vou chegar para bocanhar o que é meu tá então brincadeiras à parte queria queria desejar aí é feliz aniversário para você pai tá seus filhos te amam muito 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 e querem ver você cada vez mais feliz e curtindo a vida tá na hora de dar uma relaxada aí tá até que não vai sobreviver sem você tá bom então é isso aí tudo de bom parabéns daqui do outro lado do oceano ó tem alguém aqui também oi parabéns oia e é isso aí Thiago coitado tá trabalhando que alguém tem que trabalhar nessa família né mas ele também sente é como se fosse um filho então vou aqui transmitir os parabéns dele se ele chegar a tempo eu ainda mando uma mensagem, se não fica aí um abraço de coração um beijo enorme, curtam muito a festa aí por mim, tá gente? um beijo, fica com Deus te amo pai, parabéns